Ai, gostoso. Oi, amor. Oi, mamãe, tudo bem? Oi. A senhora viu o Gabriel por aí? Não, amor. Esse avião foi comprar alguma coisa. Estranho, faz um tempo que eu não vejo ele, ele tava aqui. Mas, enfim. Eu vi que a senhora deixou o café preparado. Oi. Vamos tomar um cafezinho mesmo, Clara? A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Pera um instantinho, pera um instantinho. Tá bom, eu tô ganhando e já volto. Tá bom, tá bom. Beijo, te amo, vozinha. Obrigada por tudo, tá, meu bem? Eu não vi aquela força pra eu ficar com você. É? Eu queria te pedir uma coisa. Sabe o que eu tô fazendo educação física? Mas é pra ficar gostoso pra você, porque você sabe. Só que eu não fiz ENEM, e a faculdade é cara. Eu queria ver se você consegue pagar só essa mensalidade. É, tá. É? Tem mais outra coisinha também que eu quero pedir. Meu whey tá acabando. E eu só compro o whey de qualidade. Eu queria ver se você consegue comprar, me dar um whey. E uma roupinha nova também, pra mim sair de vez em quando, sabia? Esse aqui dá pra você. Ai, que maravilha. Que delícia. Vai lá, vai lá. Tá sentindo tua falta. Ai, ele gosta, né? Meu amor, não é tão bom você estar aqui com a gente. Ficar juntos, assim. É muito gostoso, sabia? É mais gostoso ainda o que a senhora tá fazendo por nós, sabia, né, Gabriel? É ótimo. Por quê? Saber que a gente pode contar com a senhora nesse momento. E outra coisa, avó, isso, dinheiro no mundo nenhum paga. O que a senhora tá fazendo, esse apoio que a senhora tá dando pra gente, esse momento especial da nossa vida, da faculdade. Tô muito feliz. Muito obrigada. Você pode contar comigo, pra tudo que você precisa dar. Fazer assim, né? Fazer assim, né? Fazer assim, né? Vocês dois, vocês dois podem contar comigo. Fala aí pra você, Gabriel, que a vó vó é uma princesa. É, embora a gente não tenha emprego ainda, a gente pode te ajudar. Você pode contar por que você precisar aqui na casa pra mim, tá? Pode pedir ajuda, fazer comida. Eu faço tudo, faço tudo. Viu, vó? Falei pra senhora que o Gabriel era um amor, que ele... Aí, amor, pega pra mim, ó. Pega pra mim, ó, por favor. Gabriel, ele é muito desativo, sabe? Ajuda a gente em tudo. O Gabriel foi um príncipe que apareceu na minha vida, um anjo, assim. Não, ele parece ser um bom rapaz mesmo, né? E dedicado, estudioso. Amoroso, muito amoroso também, né? Muito amoroso. Não, mas você pode contar comigo sempre, meu amor? Eu vou contar sempre. Vai estar comigo sempre. Peguei meu presentinho, cadê? Aqui, ó, pra você, ó. Tem vários presentinhos, olha aqui. Não, não, mentira! Você tá me dando um carro? Eu não sei pra faculdade. Quer dizer que é aquele baldo vizinho, novo. Uhum. Claro. Você merece. E tem isso aqui tudinho pra você, olha. Era esse que eu tava precisando. Tem outro ainda? Uhum. Isso. Eu gosto de um bombado, né? Vou ir pra mim ir pra cadeirinha. Eu vou ficar bombado, vou te dar uma bombada. Uhum. Tu gosta? Tem mais alguma coisa. Ah, não. Não, não. Você vai comprar roupa pra sair comigo, tá? Tá bom? É, eu podia ter dado um pouquinho mais, né? Olha direitinho. A gente tem certeza que eu vou te agradecer direitinho todo o presente, tá bom? É esperar. Daquele jeito que você gosta. Uhum. Uhum. Caruguinhos. O que tá fazendo aqui, menina? Que oposição é essa, filha? Meu Deus, o que foi, menina? O que tá acontecendo, filha? Preciso mostrar um negócio pro senhor. Mostrar o quê, menina? O que eu peguei a vovó fazendo com o Gabriel? Umas traições ao mesmo tempo, vovó. Meu Deus, amada. O que tá acontecendo com sua avó, minha filha? Ele deu um desatino de vez, só pode? Meu Deus, o pior é que eu tô dentro da casa dela, sabe? Ela tá ajudando a gente, ela se disponibilizou a ajudar a gente, mas... Peraí, filha. Esse rapazote aí que tá se pegando com sua avó? É seu namorado? É, vovó, é o Gabriel. Isso aí também parece que tá ficando com a nuca. O Gabriel que a gente foi morar na casa da vovó pra ir ajudar a gente na faculdade. Só que aí os dois estão... Ela tá ajudando até demais, né? É isso, ela tá ajudando até demais. Tá ajudando muito com a minha filha. Marca, não tem jeito. Filho, você sabe muito bem. Eu não tenho mais nada a ver com a tua avó. E assim, sua avó sempre foi muito fora da curva, umas modernidades, umas coisas que não tá muito no meu contexto. Eu não suportei mais viver com a Marta, porque a Marta... Eu fico até com vergonha de lhe dizer, vendo isso aí acontecer agora, me faz lembrar o que a Marta me fez. A Marta não tem juízo. A Marta tava comigo, de boa, a gente casado. E de repente a Marta vai e me troca por um menino. E agora eu tô vendo ela fazer a mesma coisa com você. Isso aqui é um conselho, a Marta do menino. Sua avó não parece que tá desarranjada das ideias. Então eu aconselho você, minha filha. Procura um advogado que tem de resolver se esse rapaz tá com ela e deve tá querendo alguma coisa. E da outra vez a Marta arranjou um menino que só faltou deixar ela sem nada. E agora esse outro... Não, tá bom. Um carro pra ele. Um carro. Um monte de coisa de academia pra ele malhar. Um carro. Um carro. Não, sua avó não tá bem, não. Liga pro advogado. Chama aquele advogado da família, conversa com ele, explica o que tá acontecendo. Dá um jeito de fazer sua avó parar com essas loucuras. Porque isso aí já é loucura. Já desatinou, já não tá no estado normal. E depois, minha filha, quer um outro conselho? Deixa esse menino de mão. Se ele foi capaz de fazer isso com você, pegando a sua própria avó, desculpa, até a expressão moderna, pegando a própria avó, ela é capaz de fazer outras coisas também. Agora, vai tomar uma água, vai esquecer essa memória, depois vai, talvez, para o advogado. E eu tô aqui pra lhe dar apoio no que for preciso. Ai, santo Deus, santo Deus. Só orando a Deus pra ver se a Marta coloca a cabeça no lugar. É o jeito. É o jeito que a mulher desafinou. Desafinou. Isso é a calma. Muito obrigado pelo café. Eu queria entender, porque o advogado está aqui. Não, a senhora vai entender. Só um minuto. Gabriel. Oi. Vem aqui, por favor. Tô indo, meu amor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Doutor Lucas, muito presente. Então, vovó. Doutor Lucas, eu chamei o senhor aqui, porque, como eu expliquei toda a situação pro senhor, eu preciso urgentemente que o senhor resolva isso. A vovó não está dentro das suas capacitações, da sua saúde mental, no bem-estar normal. Enfim, eu não sei nem nada. Eu tô muito nervosa, olha só. Explica, gente. A única coisa que tá acontecendo aqui é que esse garoto é meu namorado. Ou melhor, era o meu namorado. Como assim, amor? Como assim, amor? Você é muito... Você acha o quê? Que eu não percebi o que tá acontecendo entre você e a vovó. E outra coisa. Não tem problema. Tá acontecendo a mesma coisa quando a senhora se reparou do vovô, vovó. O teu pai... Eu acho que ela não tá bem, doutor. Eu não tô bem? Calma aí, eu tô super bem. Eu ouvi o teu avô, ele só fala besteira. Doutor Lucas, foi o seguinte. Quando o meu avô separou da minha avó foi porque ela pegou um garotão aí que tirou tudo dela. Deixou ela somente com a roupa do corpo. E agora tá acontecendo mesmo. Ela tá saindo com o meu namorado. Sai não, mas de dentro... Isso não tem lógica que ela tá falando dela. Não tem lógica. Com licença, com licença. Mas aí a senhora me chamou aqui justamente pra quê? Porque eu preciso tomar conta de todos os bens da avó. Você tem que acreditar. É isso? Vovó, infelizmente é isso que eu vou fazer com a senhora. Você tá querendo dizer que eu tô querendo pegar o dinheiro dela? É isso? Eu sou um golpista? Então você gostaria de ter uma procuração pra resolver todas as coisas? Sim, como eu falei pro senhor, doutor Lucas. Eu preciso muito ser responsável pela vovó porque a vovó não tá dentro das capacidades mentais dela. Ela tá fora da casinha. Bom, a gente precisa reunir algumas provas. Sua avó realmente comete essas traições. Eu tenho provas, eu filmei. Olha aqui, ó. Mas também a gente precisaria de um auto que comprovasse que a sua avó... Isso foi aqui, ó. No sofá aqui da sala de casa. Sim. E também um auto médico, de repente, bom, dizendo que a sua avó não está nas melhores... nas melhores faculdades mentais dela. Ô, doutor Lucas, afinal de contas, o senhor é advogado de quem? Sou advogado da família, dona Mata Pó. Ó, mas tá muito simples. E quem é que paga seus honorários? Eu também tô pagando os honorários dele, por favor. Também tem dinheiro, sim. Tá bom. Aqui, ó. Acerteu. Ó. Mais um pouco em dólar pra você pra fazer o seu trabalho. Sim. Agora só tá me de uma procuração pra ele. Então, na Carol, como eu estava te dizendo, isso não é tão simples de acontecer. Nós precisamos, além dessas provas que a senhora tem, claramente, aí no seu celular que eu acabei de ver, nós precisamos também de um auto médico. E a sua avó está nas melhores... nas melhores faculdades mentais dela. Ela tá bem. Vai acontecer a mesma coisa. O Gabriel vai tirar tudo da vovó. O senhor não pode deixar... Mas ela goza de muita boa saúde. Vai ser difícil pra senhora provar que a sua avó não tem condições de cuidar de forma do negócio. Não, olha só. É só levar no médico, o médico vai entender. Eu vou mostrar... Chega, Carol! Você sabe o que você vai fazer? Vai lá pra casa do teu avô. Ele não é o teu bonzinho, o perfeito. Pega as suas coisas e vai pra casa do teu avô. Tá bom? Meditando, que a senhora não tá fazendo isso comigo. E você tá fazendo o que comigo? Me acusando dessa maneira? Sem o lado médico, sua avó é dona do dinheiro dela. Ela pode fazer o que quer. Vai pra casa do seu avô, que eu acho que ele vai... Vai perder tudo de novo. Não, não. Eu tô pronto. Porque eu sei, isso é uma coisa que vai se repetir. Não pode ficar desse jeito. que a senhora vai perder tudo que a senhora tem, vovó. A senhora é muito importante pra mim. Eu perdoa a senhora, a senhora tá ficando com o Gabriel. Chega, Carol. Vai pra casa do teu avô, que é o melhor que você faz. Eu não quero mais nada com o Gabriel, vovó, mas eu preciso proteger os bens da senhora. Carol, vá pra cá do teu avô. Vai, vai, vai pra lá, por favor. Eu não tô acreditando nisso. Não tô acreditando. Não sei. Bom, então, acho que... Cadê você essa? Eu tenho que ir, né? Já deu pra mim. Não, você não vai embora. Não? Não. Vai ficar comigo. Você vai cuidar de mim? Vou. Vai lá pro teu quartinho. Arruma lá um gentinho pra gente. Pode deixar. Vou levar o advogado lá fora. Vou te levar na porta. Bom, então o meu trabalho acaba aqui. Se precisar, dona Marta, a senhora pode me... Eu não tinha percebido em você. Você tá gostosinho. É? É. Quando é que você vai vir aqui pra gente conversar mais? Eu não sei, porque eu tô atarifado e eu tô, imagina, querendo fazer um curso no exterior, mas me falta dinheiro e eu tô preocupado com isso. Eu pago. Eu tô se postando assim. Hum? Uhum. Uhum. É. Quando é que você vem? Quando a senhora dispensar esse moleque. Boa. Então tá bom. Vai lá. Até breve. Até breve. Até breve. Ai, gente. E aí, gente. E aí, gente. асenha. E aí, gente.